Uma batalha sem fim já começou e os gladiadores não perdoam um filme épico e muito emocionante Os Gladiadores, sexta-feira nos cinemas DJ, tem muitos por aí, mas um DJ de verdade não é só apertar o botão Respeita, bobinho Olá, meu nome é Edinho Filho, precisando da minha voz, estou à disposição Valeu